Alô, alô meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês completando o time nesta transmissão, Mauro... Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade, foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola, mas aqui não tira o mérito do goleiro. Bateu muito bem, o goleiro não saiu na foto. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador, bela cobrança. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Assim fica fácil. Bola para um lado, o goleiro para o outro, nem na tela aparece. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Grande abraço a todos. Obrigado.